É, eu acho que morri agora, vou perrecar, né? É, é o que tem pra hoje. Aqui ele tá me atrapalhando, né? Vocês não vão vir com a mão lá em cima, não? É assim, ó, é assim, ó. Eu quero mostrar um tipo de rap, rap, pop, quem ama essa cultura grita hippie, 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 hippie. Bota ele, caralho, bota ele, caralho, cê bate caralho, cê bate caralho, cê bate caralho, bopou, bopou. Pra bater no mundo a mole é fácil, a gente chega aqui e desmerece. Eu sei que eu já te desafiei porque você não é malandrão com os cara que te conhece. Você sabe como é que é a FLP, hoje cê tá sozinho. Na minha frente sempre o FL patrão vai virar o Filipinho. Cê entendeu, mano? Por isso que você vai morrer sempre aqui na minha frente. Realmente, como eu disse truto, eu já conheço o meu oponente. Que ele fala muito que é o capitão, que ele é o foda, que é o linha de frente. Você sempre grita muito alto, mas cê nunca fala o suficiente. Essa é a diferença entre eu e você. Mano, tá de brincadeira. Eu colei na Zil, já colei várias vezes e também várias sextas-feiras. Mas esse cara aqui, meu mano, eu não entendo qual que é a fita, qual que é a besteira. Eu não tô no time da Zil, o que os cara fez? Capitão, aleluia, cabraçadeira. Realmente, eu não falo o suficiente, porque é o intuito. De onde eu venho é bem diferente. Nós falo há pouco pra entender muito. Só a caminhada, tá ligado? Esse é o relento. O oponente, você conhece? Cê entrou pra orante, não conheço faz tempo. Entendeu qual é a caminhada? É fiel, eu só não faz jornada. Tá ligado, que não tem a parada. Olhando na bolota, eu sei sua caminhada. Realmente, eu sei sua caminhada. Mas aí, agora você se ataca. Criado na Zil, virou pela Norte. Cê é profissional em virar casaca. Faz muito barulho pra esse primeiro round. Barulho e mão pra cima, pra quem gostou das limas de basque. Barulho e mão pra cima, pra quem gostou das limas de FLP. Opa, jurados 3, 2, 1. FLP 1 a 0, quer que me loucura? Opa. Levanta a mão, família. Vamos vir na vibe. Coloca a mão pra cima, tio. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Levanta a mão, família. E aí, por favor, dá na bola. Voltei do nocaute. Voltei. E quando fica pessoal aí que fica interessante o que vocês querem ver? Sangue! E quando fica pessoal, vai ficar interessante o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh. Mata ele, carai. Mata ele, carai. Isso é norte, carai. Isso é norte, carai. Oh, 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 oh. Vai! Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou. Tudududu. 3, 2, 1. 2, 1. Criado pela Zil, tá jogando pela norte. Toma só tu no pote, olha que coisa louca. Mas o quê? Eu vou fazer o quê? O que esperar de gavião, peixe no peito do boca. Fala pra mim que eu não sei o que eu começo no mistério. Sabe que na área cê não pisa. FL sempre analisa. Quem é do meu time não veste outra camisa. Sem maldade, pai. Eu vou te explicar agora pra argumentar. Essa batalha nunca foi pessoal. Mas argumento que ninguém teve coragem pra falar. Uou! Sem maldade. Agora você se estraga. Aí, norte, é daquele jeito. Segura a boca, porque senão cês batam. Uou! 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 Mostra! Mostra! Mostra, meu filho! Eita! Tava sorrindo pra mim lá fora, mano, pagando simpatia. Agora aqui você vai ter que sustentar sua fala. Nossa! Depois lá fora a cena aperta minha mão e fala. Ô, tamo junto, cuzão. Era só batalha. Aaaaaaah! Não te conheço faz tempo, cê dá o range só porque eu cresci. Inveja no meu corre corando na caminhada. Hoje eu vi que eu nunca te conheci. Uou! A matéria cê vem colando os argumentos falando várias fitas. E sem maldade, truta, mano, não tá olhando pra mim e você até desacredita. Eu ter colado na zil e tá rimando pela norte, é isso que te irrita? O FLP, eu até entendo porque só quando eu rimo do seu lado cê arruma alguma fita. Uou! Terceiro! 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 Eita porra! Ei, eu passei a pedir o terceiro round certo. Jurados, três, dois, um. É terceiro round na casa, rapaziada. A gente tá um boquititinho. Vai começar essa batalha! Uou! A gente tá ali, cara. É Felipe. É Felipe na voz, certo? É Felipe na voz, certo? Tanto que vamos! Levanta a mão quem tem mão, caralho! Tão fraco, hein? Tão fraco, hein? Essa porra é sem corte. Isso é batalha da noite. O que vocês querem ver? É Felipe! É Felipe! Essa porra é sem corte. Isso é batalha da noite. O que vocês querem ver? É Felipe! Pou! 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 Acho que levou pro pessoal. Desculpa se eu falei muito e levou a mal. Calma, paizão! Esse é o argumento. Laranja, frutinha? Pra mim não tem sentimento. Entendeu? Então vai ouvir, até acabar meus versos. FLB te mostra que eu venho de outro universo. Paisão, porque eu só jogo de um lado, quem une a família não é quem vem pra jurado Quatro versos, só muleta, esses são os versos que eu tinha que ouvir Realmente, não devia te desafiar, você é capitão, você não é o MC Eu sou o time da norte, porque eu já ganhei todo canto de São Paulo Sem maldade, mano, eu tô aqui nesse corre, e não é de embalo Você manda bem lá nas ilhas, mas na norte você manda mal Eu mando bem em qualquer lugar, aqui de São Paulo, da capital Qualquer time de qualquer batalha, eu mando bem, você manda mal Aí pode falar, Batalha Brasil, quem que é o melhor representante de vocês no regional? Eu que eu fui o primeiro, aí meu truta, sem maldade, isso não é verdadeiro Realmente, trutão, é só verso de muleta, pra você apoiar com esses versos de Zé Buceta Nem foi resposta, nem foi ataque, meu mano Eu sei que você ganhou essa porra, no dia eu tava te apoiando Mas pelo jeito dos versos que você mandou e tava me invejando No dia da minha seletiva, você tava lá, mas pelo jeito era migorando O que tá invejando pra você? Manda ataque de batalha e levar no proceder Aí, Basque, pra mim, pra mim você é um cuzão Se você fosse MC, não levava pro coração Eu tô levando pro coração Eu só tô atacando você de volta, você que tá cheio das explicações Mas sem maldade, meu parça, eu vou falar agora, seu cuzão Toda essa sua dissertação, você guarda pra sua redação Realmente, paisão, porque agora você é expulso Favelado se explica pra não ter a gema no pulso Entendeu? A fita, pra mim, são arrombados Mais um boy emocionado forjando um favelado Ninguém tá te forjando, eu não me explico, nós prospera Se eu não devo, eu também não temo Me dá minha água aqui, que já era Entendeu? Desse jeito, mano Desse jeito, agora você aqui vai tomar nenhum gole Porque não é a água que eu tomo, é o sangue desse bunda mole É isso aí, rapaziada, eu vou botar naquele dia aí pra esse terceiro round Barulho pra quem começou Aí, família, atenção, aí, a mina tá apresentando Barulho pra quem gostou Das rimas de FLP Diferentemente, barulho pra quem gostou Das rimas de VAS Durados, 3, 2, 1